Música Mamãe olhava pra gente como se ela fosse partir por um longo tempo, como se ela, que raramente saía do terreno da casa e que nunca se afastava da plantação, exceto aos domingos pra missa, como se ela estivesse se preparando para uma longa viagem, como se fosse a última vez que visse as três ao redor dela. A mãe que observava as filhas com esse olhar de despedida era uma mulher incrível chamada Estefânia, uma mulher que fez tudo que era possível e imaginável para honrar as suas tradições e também para proteger a sua família em tempos de pobreza, de exílio e de muita violência. Estefânia, assim como seus familiares, fazia parte de um grupo étnico chamado Tutsi, que era muito presente em países como Ruanda, como Burundi e também no Congo. Em Ruanda, local onde Estefânia nasceu e viveu, eles são considerados como uma minoria, enquanto o grupo majoritário por lá são os Hutus, aproximadamente 80% da população. Entre as décadas de 20 e 60, quando aquele território ainda era colonizado pela Bélgica, os Tutsis receberam diversos privilégios por serem parte da monarquia vigente na época, o que acabou despertando um enorme rancor dos Hutus. Em 1962, o jogo virou. Com a independência de Ruanda, o país deixou de ser controlado pelos belgas e passou a ser governado pelos Hutus, que, por sua vez, iniciaram uma série de políticas de repressão justamente a essa minoria Tutsi. Todos os Tutsis, por exemplo, foram obrigados a sair das suas terras para viver em exílio, numa parte muito seca e bem menos favorecida do país. Alguns até conseguiram fugir para países vizinhos, mas a grande maioria acabou ficando por lá mesmo. Entre esses exilados estava a Estefânia e a sua família. Ela, assim como vários outros Tutsis, tinham agora que viver em péssimas condições e também com aquele constante medo da violência, tanto por parte dos militares, quanto por parte dos extremistas políticos. A escritora ruandesa Escolastique Mukasunga, filha de Estefânia, lançou em 2008 um livro em homenagem à sua mãe, uma obra conhecida como A Mulher de Pés Descalços, publicada no Brasil pela editora Nois e com tradução de Marília Garcia. O livro começa bastante triste, com reflexões da autora sobre a morte da sua mãe. Ela, assim como vários outros Tutsis, foi assassinada durante o genocídio em Ruanda, assim como também vários dos familiares da escritora. Para quem não conhece, em 1994, ocorreu um genocídio naquele país, provocado pela perseguição de milícias e militares Hutus, aos Tutsis ou Hutus que não concordavam com a situação. O número de vítimas foi gigantesco. Cerca de 800 mil pessoas perderam a vida em aproximadamente 100 dias. Foi um verdadeiro massacre. Para quem tiver interesse, tem um filme muito bom de 2004, chamado Hotel Ruanda. Aqui nós temos a história de um homem, o Paul, que era Hutu e trabalhava num luxuoso hotel em Kigali, capital da Ruanda. Ele foi o responsável por salvar várias pessoas durante o genocídio, algo que lembra um pouco o filme A Lista de Schindler. Mas agora voltando ao livro, Quando Viva, Stefania falava muito para suas filhas que ao morrer, elas deveriam cobrir o seu corpo, já que nenhum filho deve ver o cadáver da mãe. A Scholastique, que na época do genocídio morava na França, reflete um pouco sobre como ela não conseguiu realizar esse desejo. Eu vou ler o trecho aqui para vocês rapidinho. Não cobri o corpo da minha mãe com seu pano. Não havia ninguém lá para cobri-lo. Os assassinos puderam ficar um bom tempo diante do cadáver mutilado por facões. As hienas e os cachorros, embriagados de sangue humano, alimentaram-se com a carne dela. Os pobres restos de minha mãe se perderam na pestilência da vala comum do genocídio. E talvez hoje, mas isso não saberia dizer, eles sejam, na confusão de um ossoário, apenas osso sobre osso e crânio sobre crânio. Ainda no começo da leitura, retornamos às memórias da Scholastique sobre a sua mãe. E o livro todo segue nesse ritmo. A proposta da autora foi fazer uma espécie de resgate sobre quem foi aquela mulher e como ela viveu. Inicialmente, vemos a enorme preocupação que a Stefania tem com todos os seus filhos. Especialmente naquela situação anterior ao genocídio, em que havia muita perseguição aos Tutsis e eles eram completamente marginalizados. Havia muitos militares que invadiam as casas para roubar coisas ou para prender pessoas. E, por conta disso, a Stefania acabou criando diversos métodos e planos de sobrevivência para conseguir, de alguma forma, proteger os seus filhos quando isso acontecesse. Isso ia desde esconderijos no mato ou camuflagem até, de repente, a possibilidade de uma fuga para outro país. Ela também sempre ficava conversando com os vizinhos para ver se tinha algum problema no local ou se havia algum risco de um perigo iminente. Ao longo da leitura, também acompanhamos, em diversos momentos, como essa mãe acabou desenvolvendo um verdadeiro desprezo por qualquer coisa que não fosse tradicional. Ela simplesmente não tolerava uma interferência estrangeira, objetos que vinham do exterior ou coisas assim. Isso tudo muito por conta do trauma provocado pelo racismo durante a colonização belga. Por ser uma pessoa muito apegada às tradições e aos rituais da sua terra, ela sempre preferia dormir em casas no estilo tradicional, chamadas de Inzu. Ela gostava muito mais de dormir nesse tipo de residência do que nas casas de paredes retas, como ela falava, né? Nas casas de paredes retas que chegaram em Ruanda por conta dos estrangeiros. Ela também gostava, por exemplo, de fazer o fogo se utilizando de métodos próprios e nunca palito de fósforos, por exemplo. Também não gostava de utilizar instrumentos ou objetos de metal e várias outras coisas. Além disso, a Stefania era completamente apaixonada pelas festas e hábitos locais. Um bom exemplo era o dia da colheita do sorgo, que é um tipo de cereal muito comum em Ruanda e também em outros países da África Central. Esse era um evento muito importante que envolvia praticamente toda a comunidade, né? Desde as crianças até os mais velhos. No decorrer da leitura, nós ainda veremos várias outras situações, como, por exemplo, o apreço enorme que ela tinha pela educação dos seus filhos, sobre como ela gostava de contar histórias, sobre o interesse dela por plantas medicinais, sobre a enorme influência que a Stefania tinha no casamento da sua comunidade, né? A vila onde ela vivia, e por aí vai. O decorrer do livro segue sempre essa lógica, né? De montar como se fosse um tipo de painel de memórias, onde a Scholastique, ela se recorda tanto de lembranças da sua mãe, principalmente isso, né? Quanto também de coisas que ela vivenciou em Ruanda, ou situações que ela viu. Sejam situações boas, como as pequenas alegrias da infância, por exemplo, ou situações ruins, né? Que ela acabou observando no local onde ela vivia. Como situações tipo de violência sexual contra mulheres, de perseguições e várias outras coisas. Vale dizer aqui que essa obra, apesar de falar bastante coisa sobre a situação dos Tutsis em Ruanda, e também sobre a condição da família da Scholastique, naquele cenário de perseguição, ele não se limita apenas a isso. Uma das principais propostas da autora, ao meu ver, foi de mostrar como era a vida de uma mulher Tutsi na Ruanda daqueles anos, sobre como, mesmo com todo o preconceito, com a perseguição e com vários dos perigos, elas tinham que dar um jeito de tirar forças para conseguir aguentar. Uma das saídas que a Estefânia, por exemplo, encontrou, foi de se agarrar tanto nas suas tradições, nas tradições do seu povo, quanto também cuidar da sua família ao máximo. A Mulher de Pés Descalços é um livro que funciona como um alerta para os perigos da intolerância, quando um povo simplesmente não tolera a existência de outro, e também fala muito sobre o enorme valor das lembranças. A própria autora percebeu, ao assistir na televisão o extermínio do seu povo durante o genocídio, que uma coisa que não poderia se perder em hipótese nenhuma era justamente a memória, era a única forma de manter algo daquelas pessoas. Tem uma entrevista da Scholastique na revista Época, que eu recomendo muito que vocês leiam, mesmo sem ter lido o livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Além de nos mostrar um pouco da vida da autora, esse artigo também é interessante porque ele toca muito nessa questão da preservação da memória, e de como a autora realmente sempre se preocupou muito com isso. Além de também tocar em outras temáticas, como, por exemplo, a coisa de como surgiu nessa rivalidade entre Hutus e Tutsis, que foi muito provocada principalmente pelos colonizadores europeus. Tem um trecho na entrevista também, que é bem emocionante, onde a escritora fala sobre como seus pais disseram para ela, quando ela estava prestes a se mudar para a França, de que ela seria a única testemunha de que eles existiram. Isso é mais pura verdade, como podemos observar nesse livro chamado A Mulher de Pés Descalços, que é uma grande prova da enorme importância de preservar as memórias. É isso, galera. Deixo aqui para vocês a recomendação dessa leitura incrível, que é importantíssima e que eu acho que merece muito a nossa atenção. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje, de uma autora que eu ainda quero falar muito por aqui. Tem outros livros dela que eu estou bastante interessado em ler e quem sabe trazer uma resenha por aí em breve. Aproveita também para te convidar para me seguir no Telegram e no Instagram. eu estou publicando bastante coisa por lá nesses últimos tempos, desde dicas de contos a bastidores, eu também falo dos próximos vídeos que eu pretendo trazer por aqui e várias outras coisas. Os links estão aqui na descrição. Também não se esquece de que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje. E aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa que o canal recebe uma pequena comissão. Também não deixe de dar uma curtida aqui embaixo, porque ajuda bastante de se inscrever também no canal para ficar sabendo das novidades e de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!